e ontem precisei tirar o urso de campo porque os touros tomaram o controle no Bitcoin a gente vai dar uma olhada exatamente aconteceu e a minha expectativa aqui agora para o curto prazo então bora lá para o vídeo de hoje bom vamos lá pessoal vamos dar uma olhada aqui então no price action Bitcoin está aqui agora de novo agora rompemos de novo a região de 50% de retração né isso aqui é uma região importante a gente ter rompido para poder voltar aqui ter esperanças com Bitcoin a gente estava aqui tendo uma essa correção é a minha expectativa pessoal sinceramente a gente corrigir para essa região dos 42.500 né e acabou não acontecendo o Bitcoin fez exatamente isso aqui né então ele repetiu basicamente o que ele fez aqui nessas últimas subidas então a gente teve uma uma retração Fibonacci aqui ó desse até puxar aqui Fibonacci certinho tá aqui ó então a retração desse fundo aqui até o topo ao Bitcoin ele teve essa retração na região de 322 né depois também de novo pessoal né desse fundo aqui no último fundo que o Bitcoin fez até o topo ó ele teve aqui uma retração próximo da região de 322 pegou a região 322 aqui né no gráfico da Binance USDT né então o Bitcoin repetiu né o que que ele o que ele havia feito na última vez né pessoal então aqui eu tava esperando uma retração um pouco maior dessa vez até a região dos 42.500 tá infelizmente o Bitcoin não pegou e eu tive que abortar o meu short né esse foi um problema aconteceu ontem inclusive eu postei no telegram aqui pessoal ó short interrompido no Bitcoin né fechamento do candle dentro da cunha então comentei para vocês o canal de alertas aliás quem não tá participando canal de alertas participe eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo o grupo e o canal de alertas aqui tá do telegram então eu participe que vale muito a pena a gente tem aqui no canal do grupo aqui agora são 9.700 membros pessoal vale muito a pena aqui pessoal falando de vários ativos aqui estratégia de trade vale muito a pena mesmo então pessoal vamos olhar aqui agora no curto prazo é o que a gente pode esperar do Bitcoin né porque é várias coisas aconteceram que eu vou comentar para vocês né que que eu posso esperar aqui agora antes de mais nada pessoal só um toque também para quem tá usando terminal da Tânia né até botei um alerta também no grupos aqui no grupo aqui da no grupo de alertas ó a gente tem a puxar aqui aqui de novo grupo de alertas cadê aqui então botei aqui para vocês ó até ajeitar que essa foi aqui ó então botei ontem a hoje de manhã na verdade aqui né botei que a Tânia teve mandou postou esse tweet aqui que estão pedindo para gerar uma nova chave da Bainas tá de algum probleminha aqui com a chave da Bainas lá então eles mandaram esse recado então pessoal quem tiver usando a Tânia que quiser manter essa conexão com a Bainas então gera a chave de novo aqui e configura na Tânia eu vou deixar também aqui em cima um link tutorial explicando como você pode configurar suas chaves aqui API na terminal da Tânia que vale muito a pena que usar esse terminal tá você tá apoiando também o meu canal tá então pessoal vamos lá vamos olhar aqui no curto prazo Bitcoin porque olha só o que aconteceu ontem eu tava shortando desde a região dos 46 mil dólares eu comentei para vocês né que eu ia buscar aqui entradas eu peguei duas entradas né nos 45.700 e nos 46 mil dólares foi aquela retração Fibonacci aqui aqui na região de Fibonacci desse topo aqui ó até esse fundo então eu peguei aqui região dos 45 mil e 700 só 50 por cento e também dos do meia um oito tá pessoal faz duas entradas que eu fiz aqui porque a gente tá tinha rompido esse canalzinho aqui ó o canalzinho de alta para cima né desculpa rompido para baixo esse canal de alta e e daí então pessoal vi que Bitcoin poderia começar a desandar né como eu tinha inclusive resistência essa região também aqui ó nessa poderia formar essa LTB aqui né então shortei aqui pessoal né só que o Bitcoin começou a chegar próximo aqui eu consegui pegar a parcial fiz uma parcial aqui para cobrir meus top loss né depois eu fiz a outra parcial aqui nessa região mas mantive o meu o meu o meu trade aqui aberto meu short né só que eu vi que o Bitcoin começou a entrar de volta aqui ó voltou de voltou para essa cunhazinha aqui nessa cunha verde aqui tá acabou voltando para dentro aqui pessoal tinha muita muita ordem na região dos 44 mil dólares eu vi que a coisa ficou feia e eu acabei cancelando aqui o meu short sabe que a coisa não e o Bitcoin não ia pegar a região dos 42 mil e 500 dólares mais tá é bem provável acontecer só que eu acabei não entrando na posição de long porque não não senti muito confortável tinha muita resistência aqui né para o Bitcoin várias regiões enfim acabei não entrando tava tarde também acabei não entrando então pessoal é o Bitcoin não pegou a região dos 42.500 que era a região que eu queria acumular mais Bitcoin né eu tava com um plano de shortar até essa região e acumular aqui bastante acabei não conseguindo fazer isso e eu né acabei conseguindo acumular acumular na região dos 43.900 antes né então já tinha acumulado nessa região que nesse toque aqui ó eu acabei acumulando Bitcoin testou de novo né pessoal então tinha muito aqui ó suporte bom nessa nessa região a gente tinha essa esse suporte aqui esse fundo tinha essa essa LTA também aqui ó então a gente tinha muito suporte aqui por isso eu fiz uma parcial aqui que me salvou né me salvou muito essa parcial aqui né eu tô sempre agora meus três pessoal depois aquele último aquele último stop que eu tomei lá que eu comentei para vocês né botei no canal sobre aquela short foi muito bem feito mas eu acabei não 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 fechando a operação e com isso né acabei tomando um stop ali sair no zero a zero dessa vez eu saí no positivo aqui no short né mas tava com a expectativa sair com um lucro aqui bem maior né então pessoal aqui agora no curto prazo que eu tô de olho para o Bitcoin ó é o seguinte ó a gente tá aqui testando essa essa LTB aqui ó vou mostrar para vocês aqui eu tô de olho seria essa LTB aqui pintar um pouquinho mais forte né a gente poder ver aqui essa LTB que é importante a gente da gente ficar acompanhando aí é uma região interessante aqui agora a Bitcoin tá tendo uma resistência nessa região dos 42.200 né a gente testou aqui também o o anterior foi no 48 mil e 48.200 que chegou né então pessoal aqui agora o Bitcoin poderia começar a fazer um não buscar um pivô de alta nessa nessa região né ele romper aqui agora a região dos 48 mil dólares né ser interessante a gente poder pensar aqui agora porque eu tô na região sinceramente aqui de no trading tá pessoal vou esperar que agora tem uma eu a gente tem uma uma confirmação aqui tá mas eu tô de olho aqui agora tentando ver se eu consigo talvez pegar aqui numa retração do Bitcoin né puxando aqui de novo né esse fundo aqui até esse topo a gente pegar aqui tentar pegar uma retração nessa região de 382 aqui talvez uns 46 mil dólares mas a gente vai ter suporte também aqui ó nos 46 mil e 300 mais ou menos aqui no VPDR a gente tem suporte também para o Bitcoin tá então você tá um pouquinho mais acima aqui ó 46 mil 400 dólares de um suporte bom para o Bitcoin tá então pessoal se o Bitcoin retrair aqui eu posso pensar aqui numa possível entrada né a gente tem bastante suporte aqui para baixo tá escutou de olho ou se ele romper aqui a região lá do rompejamos 48 mil dólares pode ser uma boa entrada para a gente pegar aqui o alvo na região de 50 mil dólares pessoal Bitcoin pode buscar agora muito breve ó a região de 50 mil dólares que a região é essa aqui então vamos puxar o gráfico 4 horas só passar para vocês a extensão Fibonacci que eu já tinha mostrado também né até limpar um pouquinho esse gráfico agora né pessoal já mostrei o que a gente tem que mostrar então aqui ó essa extensão Fibonacci que eu tô lendo né desse desse aqui ó desse opa desse fundo aqui até esse topo né essa retração Zinho aqui pessoal ó a gente pode ver que o alvo que o Bitcoin pode pegar aqui ele rompendo essa região dos 40 aqui 47 mil dólares essa resistência que você é essa resistência de quando em romper aqui agora né para agitar essa extensão um pouquinho mais aqui ó então Bitcoin rompendo essa região aqui dos 47 mil a 47 mil e 600 dólares para mim que o alvo Bitcoin buscar a região aqui dos 50 mil dólares pessoal tá que seria 100% de extensão Fibonacci tá ele escutou de olho aqui agora para o Bitcoin mas eu vou esperar realmente a gente tem uma uma tomar uma decisão aqui para onde Bitcoin vai tá vamos tomar uma decisão do Bitcoin a gente vai ter suportes bons aqui abaixo né mas eu vou comentar para vocês tá um pouquinho também daqui a pouquinho também duas coisas estão preocupando o pessoal a gente tem a dominância do Bitcoin caindo tá esse é um fator que tá me preocupando bastante também dominância caindo a gente tem o índice do dólar pessoal subindo muito forte isso aqui ele é um não o índice do dólar tem uma correlação inversa aqui com o Bitcoin quando começa a subir o dólar ganhar força a expectativa para o Bitcoin ele perder né começar a cair de preço né e a gente também tem a SP500 pessoal só um comentário rápido aqui sobre a SP500 só a gente caiu ontem né teve essa queda forte até comentei inclusive no grupo telegram que a SP500 tava caindo e o Bitcoin não tava caindo proporcionalmente né estavam preocupando também fiquei assim opa como assim tá me preocupando meu short no caso né o SP tá caindo aqui o SP500 tá caindo o Bitcoin não tá caindo mais né me espanta que não tá derretendo já era para ter testado lá os 42 mil dólares e isso não aconteceu e eu vi que no book de ordem se é muita né ordem lá nos 44 e enfim então é realmente o Bitcoin teve muita força ontem né para poder segurar essa queda todas as 500 aqui tá se a gente pegar ontem aqui por exemplo né a gente caiu praticamente aqui pessoal né teve uma queda aqui de praticamente 2.3 por cento né era Bitcoin caía aí cerca de 10 por cento né de acordo com essa com essa com essa correção que da SP500 e na verdade tá com a queda foi maior aqui né menor na verdade né tem que ver aqui mas ele tem uma queda bem grande que o Bitcoin era para ter caído bem mais de 10 por cento aqui na minha opinião tá e agora pessoal a gente tem essa LTB aqui na SP500 né ser importante ver a gente conseguir romper essa LTB aqui agora tá a gente tá com um risco bem grande para o Bitcoin porque aqui a gente tem essa LTA de suporte aqui da SP500 tá essa LTA vermelha certo mas a gente tem aqui também essa LTB aqui ó que a gente tem que romper tá então a SP500 pode fazer mais a pernada para baixo aqui tá principalmente que estão não conseguindo romper né enfim regiões de Fibonacci aqui a gente pode começar a acompanhar também isso aqui eu gosto de olhar também né esse topo aqui até o fundo a olhar ver onde as pequenas tendo resistência aqui agora né é um geralmente isso aqui é um né são várias empresas né um conjunto conjunto aqui mas a gente pode olhar essa região por exemplo 50 por cento não conseguiu não conseguiu romper essa região e nem essa aqui ó a região de 618 também né se olhar esses dois níveis aqui não se romper então por agora aqui a gente poderia fazer um fundo mais abaixo da SP500 tá eu tô dizendo para vocês que até eu espero aqui pela pelo nível de resistência a gente tem aqui de volume né a gente poderia fazer aqui um fundo mais mais abaixo aqui testar essa região dos 43.000 4.330 pontos aqui tá então ficaria de olho aqui nessa nessa região aqui nesse suporte dessa LTA e com isso Bitcoin pode cair também tá então a gente tem o Windows do dólar subindo né aqui subindo muito ó não para de subir e a gente também tem o SP500 com potencial aqui grande de cair né o que tá salvando um pouco Bitcoin pessoal essa aqui os indicadores sentimento né a gente tem então a gente tem também que as sardinhas estão vendendo ó vendendo bastante a gente tem um short rate caiu bastante aqui na região de 1.2 tá se tivesse abaixo de um aqui eu estaria extremamente bullish com Bitcoin tá então muito bom e a gente tem também aqui ó o o o open interest pessoal gigante que subiu muito forte tá então o pessoal tá ter essa daço aqui em shortar Bitcoin né então isso para mim tá mostrando aqui muito bullish Bitcoin pode romper a região lá dos quarenta e sete mil e seiscentos né 48 mil dólares e com isso a gente vê aí um pump forte do Bitcoin para buscar os cinquenta mil dólares essa aqui é minha expectativa que agora tá então qualquer atração aqui pessoal tá é pode ser a portar de boa para o Bitcoin né isso que eu tô olhando aqui agora é mais a gente tem o risco do SP500 aí então fique atentos aqui com os mercados né porque a gente pode ter uma surpresa aí pela frente tá então pessoal basicamente eu falei falei tudo para vocês aqui hoje tá não se esqueça também quem quiser operar e tem tem experiência com mercado futuros a PrimeXBT tá oferecendo cinquenta por cento de bônus de depósito tá então vou deixar o link aqui na também no na descrição desse vídeo então se você depositar mil dólares você ganha aí quinhentos dólares de margem para você operar na corretora vale muito a pena aqui tá então basicamente tem para vocês aí no vídeo de hoje é isso espero que você tenha gostado aí do vídeo não se esqueça então de deixar o like se inscrever no canal ativar todas as notificações e a gente se vê aí amanhã um abraço E aí E aí E aí